Fala Pixels, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com todos vocês? Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu vou mostrar aqui um dos meus acessórios aqui da Gameroll, que é o meu switch de vídeo componente. Eu utilizo esse switch aqui para estar conectando vários consoles, vários, na verdade são quatro consoles, né? Ele pega quatro consoles, né? E através dele eu consigo estar selecionando esses quatro consoles ao invés de ficar trocando o cabo, né? Vídeo componente atrás da televisão. Isso aqui ajuda muito, ajuda bastante, galera, porque essas TVs de tubo só tem uma entrada vídeo componente, uma única entrada vídeo componente. Então, com um aparelho desses aqui, um dispositivo desses aqui, ele consegue estar auxiliando a gente aí nessa parte, né? De estar conectando mais de um console em uma única entrada. Esse aparelho aqui é um aparelho da marca RCA, né? Americano, uma marca americana. E aí eu posso selecionar entre quatro consoles aqui. bem bacana. Vou mostrar para vocês a caixa dele. Esse cara aqui, ó. RCA Digital Plus. Quatro entradas, tá vendo, ó. Eu comprei dois desses aqui na época. Eu paguei muito barato, não foi caro, não. Consegui comprar no Mercado Livre. Já tem uns três anos que eu comprei ele. E olha só como é que é as conexões traseiras dele, ó. Tem bastante conexão, tá vendo? O bacana dele é que ele tem entrada de áudio coaxial também. É áudio digital coaxial. No caso do Playstation 2, Gamecube, alguns consoles, eles têm a saída de áudio digital. Então, você pode estar conectando aqui. Então, no caso aqui são... Você pode conectar, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui é a saída dele, né? Quatro entradas e uma saída. Vídeo, né? Vídeo componente, áudio e áudio digital. E aqui é a entrada da fonte dele. É um dispositivo muito bacana. Vou mostrar na prática aqui para vocês, ó. Essa TV Toshiba aqui, ela só tem uma entrada vídeo componente. E eu tô com dois consoles ligados aqui. Eu poderia estar ligando mais dois, mas no caso aqui eu só tô com dois ligados. Tem o Megão aqui e o nosso 64. Então, aqui tá o Mega, né? E não tem perda de sinal, tá, galera? Não existe perda de sinal. É muito bom. A imagem fica perfeita. Então, aqui, ó. O Mega tá na entrada número três. Vocês estão vendo? Aí eu aperto esse botãozinho aqui para poder tá alternando entre os consoles. Então, vou apertar aqui, ó. O 64 tá na entrada número dois. Aí, ó. Isso evita bastante a gente tá, né, mexendo nos cabos, né? Que acaba danificando a entrada da TV. E como eu disse, não existe perda de sinal. Então, a imagem continua linda, cristalina, perfeita. Mais uma vez pra vocês verem. Vou colocar o Megão aqui, que tá na entrada número três, ó. Ó lá. Aqui tá os cabos, né? As conexões que eu tô usando. E aí eu utilizo um cabo aqui, ó. Da Monster Cable pra tá sendo o cabo mestre, né? Que é a saída. Entra, 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 entra e aqui sai. E esse conecta na TV. Então, a gente opta por tá utilizando um cabo de extrema qualidade pra ser o cabo mestre. E aí a gente consegue essa qualidade aqui, ó, na imagem. Vou mostrar o outro aqui pra vocês também. Eu tenho duas unidades. Aqui tá o Mega, outro Mega ligado e o meu Super Nintendo. E aqui na TV tá rolando o Twinbee. Eu vou alternar aqui. Olha lá. É um aparelho muito, muito bom mesmo, ó. A imagem fica linda. Não tem perda de sinal. É isso aí. Se vocês quiserem tá adquirindo um aparelho desse, eu recomendo bastante essa marca aqui. Esse modelo aqui. RCA Digital Plus. Muito, muito bacana. Dessa forma, pessoal, vocês evitam aí ao máximo, né? De tá plugando e desplugando, plugando e desplugando cabos atrás do conector na TV. Que pode ocasionar aí ao dano, né? Pode danificar aí tanto o cabo de vocês quanto a entrada da TV. Sem contar também a praticidade, né? De você estar selecionando os consoles no aparelho aqui. Vamos andar pro Super Nintendo agora. Olha lá. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que a dica aí seja valiosa pra vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho aí pra receber as notificações. E vamos que vamos aí. Vamos rumo aos 100 inscritos. A gente já tá quase chegando aí. Se Deus quiser, a gente vai crescendo aos poucos. Compartilhem o vídeo. Isso ajuda bastante. Deixem o like, tá? E isso motiva a gente a estar trazendo mais conteúdo pra vocês. É isso aí. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.